Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar de uma fazenda no município de Viseu, Pará. Área total 3.090 hectares, uma fazenda de dupla aptidão, excelente para a pecuária, espetacular para a agricultura. Área aberta 1.625 hectares aberto em pastagens, área de aproveitamento excelente para a agricultura. Grande parte desta área com aptidão espetacular para a agricultura. Altitude 80 metros, uma topografia muito plana. Teor de argila de 25 a 30%. Tipo de solo, terra amarela e terra preta muito argilosa. Recursos hídricos, riquíssimo em água. Índice pluviométrico de 2.000 a 2.500 milímetros por ano. Logística 55 km do asfalto, 80 km de Viseu, 320 km de Belém. Benfeitorias casa-sede, energia elétrica e secas em bom estado. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 5.825, preço total 18 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada e saldo em até dois anos corrigidas em arrobas de boi ou em sacas de soja. Você que está no Tocantins, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, nós te convidamos. Traga o seu imóvel para nós vendermos. Nós temos potenciais compradores. Aqui estão os números que você pode entrar em contato conosco. Ligue já, não perca tempo. Nós vamos vender a sua fazenda. O melhor potencial de compradores está na Luiz Pereira. O melhor potencial de compradores está na Luiz Pereira.